E aí, pessoal, beleza? Sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal, bora pra mais um videozão aí de Mooglobal. Tô aqui no site da WebZen e esse aqui é o segundo vídeo aí sobre o tema do Speed Server, tá? Pra quem não assistiu, eu vou deixar aí no card pra você assistir a primeira parte que eu falo sobre algumas coisinhas. Eu não vou ficar citando aqui o que eu falei no outro vídeo, clica lá e assiste caso você não tenha visto, tá? Então nessa segunda parte aqui eu quero dar ênfase ao assunto que é a corrida contra o tempo, que é o Speed Server e as partes Pay-to-Wins aí pra você conseguir chegar mais rápido. Vamos dizer aí nessa corrida, né? O seu objetivo sempre é chegar a nível 700, seja pra fazer ranking ou seja pra você pegar todos os benefícios do evento, tá? Então realmente é uma corrida contra o tempo. Então novamente eu tô aqui no Speed Server do ano de 2021, isso aqui já rolou. Então tem como a gente ver aí todas as premissões, entre outras coisas. Então a gente vai falar a respeito disso aí. Vou rodar a vinheta aí, pessoal, e a gente já começa a falar aí direitinho, beleza? Bom, pessoal, vou dar um recado aí rapidão, que eu sempre dou. Eu sei que tem gente que não gosta, mas infelizmente tem o que falar. Daniel do Fagames Studio, vende Wcoins mais barato. Fica na descrição do vídeo aí as formas de pagamento, o contato aí do Daniel e os preços dos Wcoins. É o mais barato da praça. Se você for participar aí, obviamente, na parte Pay-to-Win, comprar o itemzinho de XP, entre outras coisas no Speed Server, então já adquira os coins aí com o Daniel. E lembrando, pessoal, quem quer ajudar o canal de qualquer forma aí, financeira, isso ajuda demais. Como eu sempre falo, tem vídeos que são fáceis de fazer. Por exemplo, isso aqui é mais falar a respeito aqui no site. É um vídeo simples, mas tem vídeo mais complexo, que demora a fazer edição, entre outras coisas. Isso toma muito tempo, né? Então é difícil conciliar trabalho, estudo, entre outras coisas, com o canal. Então se você quer me ajudar aí de alguma forma, dá pra você virar membro aí do canal, custando apenas R$2,99, bem baratinho, virar membros. Ou tem a minha chave Pix, quer ajudar com qualquer outra quantia, não quer virar membro, mas quer me ajudar de alguma forma, fica na descrição do vídeo aí a chave Pix também. Não se sintam ofendidos, só tô dando um recado. Quem quiser, quem não quiser, é só ignorar o que eu falei e dar continuidade aí no vídeo, beleza? Então vamos lá, dados e recados aí. Vamos pra parte aí que eu falei, como eu disse, né? Que a parte Pay-to-Win, que é o Special Sales, tá? Então o que isso quer dizer, William? Special Sales, o Speed Server é uma corrida contra o Tem, você tem que upar logo, né? Pra você conseguir chegar no nível 700 e pegar, obviamente, todos os benefícios, tá? Então pra você chegar mais rápido, nada melhor do que itens de XP, pra você upar mais rápido, né? Você sabe já que o Speed Server é um servidor bem rápido, né? Você joga seis vezes mais rápido que o servidor normal no Free. Então se você colocar ainda em cima disso tudo aí, né? Dessa velocidade toda, os itens de XP, você vai upar muito, muito, muito mais rápido, tá? O Speed Server, a WebZen, geralmente deixa três semanas rolando, tá? Tem a data inicial e três semaninhas pra você chegar no nível 700. Então, nessas três semaninhas aí que vai rolar, você vai ter que lidar com o KS, você vai ter que lidar com o seu personagem não tá aguentando o spot, né? E você improvisar ali, putz, você tem que upar aqui, upar ali, né? Pra mim tentar chegar no nível, conseguir pontuar o personagem pra tá aguentando ali ir pra férrea, porque ninguém consegue pegar o nível 700 sem ir pra férrea, né? Que fica bem devagar aí o up, né? Então você tem todos esses probleminhas que tem que conciliar tudo isso dentro dessas três semanas. Então é jogo rápido. Ficou enrolando, deu merda, vai acabar o prazo, aí vai ter o tempo de transferência do personagem e você se lascou, né? Então tem que ter uma estratégia bem bolada. Vou falar um pouquinho dessas estratégias aí mais pra frente nos vídeos, né? Mas então você tem que tomar, né, esse ponto de decisão. Como que eu vou jogar? Vou jogar realmente pra chegar no nível 700? Então como é que eu faço, né? Então é isso aí que eu queria abordar pra vocês. Na parte Pay to 1 do ano passado, vai ser bem parecida com a parte desse ano aí, que a WebZen sempre solta, ela sempre solta uns packzinhos de XP, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. Normal Starter Pack 3 dias. Aí embaixo, ó, Speed Master All-in-One 7 dias. E normal e Master Scroll Package por 7 dias, tá? Então isso aqui, pessoal, é os itens de XP. Então vou levar aí o assunto que é quais itens necessários são pra ficar full XP? Tem muita gente que tem essa dúvida, então já vou falar pra vocês desde aqui, né, os itens que você precisa realmente pra tá full XP, tá? Então começando com os SEALs, você precisa ter, né, tem que conter SEAL of Ascension, SEAL of Health e SEAL of Healing. Esses três SEALs aqui são todos os SEALs que você precisa pra ter aí a full XP, isso incluindo os outros itens que não são SEALs, né? Como assim, William, que não são SEALs? Esse aqui é o Talisman of Ascension, ele fica no inventório do personagem, tá? Então três SEALs, mais o Talisman of Ascension, mais o Pet Esqueleto e mais o Pet Panda, tá? Então isso aqui vai ficar o full XP. E aqui tem um Dark Transformation Ring que vai aumentar um pouquinho a sua velocidade, um pouquinho do dano, entre outras coisinhas, tá? Então pra você ter o full XP, são todos esses que eu mencionei. A única coisa que não tem aqui é o Pet... O Pet não, o Ring Panda, né? A única coisa que não tem aqui é o Ring Panda. Não sei por que que não tem e faltou ele aí pra... Você tá na full XP, tá? Dessa coisa que eu tô falando aqui pra vocês do All in One 7 dias, tá? Então são esses itens necessários pra você ser full XP. Três SEALs, Talisman of Ascension, Pet e Ring Panda, tá? Ou Esqueleto também, não tem problema. Enfim, então o Abzan sempre ela solta o normal Starter Pack por três dias. Por que só três dias? Pra você chegar no 0 ou 400, que é o normal, né? Vamos fazer essa divisão normal e Master. Normal é 0 ou 400 e Master 400 em diante, tá? Então pra você chegar no 0 ou 400, que é o normal, você não necessita mais do que três dias, tá? Até se você jogar muito mal aí no Speed Server, ficar perdidaço no game, você consegue pegar com esse normal Speed aí o 0 ou 400 de boa. Então mais do que três dias não é necessário. Então vem aqui realmente o necessário pra você pegar com o full XP aí o nível 400. Aí depois ela solta esses dois packzinhos, que são todos os Scrolls e o packzinho de XP aí pra você tá dando continuidade no Up, tá? Então é mais ou menos dessa forma. Tá, pessoal? Que eu mostrei, que ela sempre coloca esses três aqui, ela faz um pontapézinho pra galera de item de XP também, pros caras que tão perdidos no jogo, não sabem como pá, ficou, sabe? Aquele cara que, puxa, eu vou dar uma forcinha pra ele porque ele não vai conseguir pegar 700. O cara jogou mal, não teve tempo, entre outras coisas, o Abzen na última semana, como eu falei, geralmente são três semanas do Speed Server. Então nas duas primeiras semanas vai ter esses tipos de packs aqui disponíveis. E na última semaninha, ela vai dar aquele packzinho do empurrão. Vamos dizer assim, ó, tô te dando esse packzinho, vai, garotão. Vai, pega nível 700. Então, ela solta sempre na última semana. Então não se acanhem. Às vezes a galera que não quer pegar ranking, quer ir mais numa boa aí no game, vai upando até onde der, espera chegar esse último pack, que é um precinho um pouquinho mais em conta, tá? Um pouquinho mais... fácil aí de você adquirir. E você dá o pontapé final na última semaninha pra você pegar o nível 700. Então sempre tem esses packs iniciais e na última semana esse pack especial do empurrão, tá? Então sempre fiquem ligados nisso aí. Então se programem, tudo gasta, né? Din, din. Então se programem aí pra vocês não gastarem muito, tá? Lembrando que eu vou fazer um vídeo aí sobre estratégias do Speed Server, pode ficar tranquilo, mas seria mais isso aí. O que é o Fuxo SP? O que é o WebZen? Dá aí de bom na parte P2E pra você tá upando e conseguindo aí, obviamente, o nível 700. Aí outras coisas que ela dá também, tá? Custando W coins, obviamente, que é sempre isso aí, né? Ball, as asas Angel e Devil, asa Conqueror, o Divini Air, o Archangel, tá? Armin aí pra você, né? Obviamente, matar mais rápido. Acessório Box, tá? O que mais? Premium Moon Egg, Dark Transformation Ring. Então olha o tanto de coisinhas que ela dá. Isso aí você consegue adquirir lá no X Shopping, tá? Então você pode comprar os Blood Angel. Lembrando que os Blood Angel, no servidor normal, ele é do nível 400. Antes do 400 você não consegue utilizar. Só que aqui no Speed Cerebro você já consegue utilizar desde o level 1. Então no nível 1 você já pode utilizar. Obviamente você precisa dos stats dos C preenchidos, né? Por exemplo, pegar aí um Blood Angel que precise 300 de força e 100 de agilidade. Assim que você pontuou, você já consegue utilizar eles. Não tem restrição de nível. Então isso aí ajuda bastante a jogatina da galerinha. Então aqui o WebZen deixa pra vender no X Shopping. Custa 100 W Coins cada boxzinhas do Blood Angel, tá? E essas boxes aqui pode vir ele ou o Ball. O WebZen é sacana, tá? Então eu não vou mentir pra vocês. Você pode comprar 10 boxes dessa aqui e vir 9 Balls e uma parte só selada. Você vai gastar 1000 W Coins. É bem complicado. Mas tem como a gente burlar esse sistema aí. E eu vou falar pra vocês como é que a gente burla e pega isso aqui tudo gratuitamente. Então vai acompanhando os vídeos aí que eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz pra burlar isso tudo, tá? E não gastar esses Coins aqui com as armas Blood Angel. Aí dá pra você comprar essas outras coisas aqui. E tem umas coisas que são muito cruciais aí no Speed Server. Por exemplo, a Conqueror Rings por 7 dias. Isso aqui é muito bom. Vale super a pena. E a arma, né? O Aapon Archangel também é muito bom. São duas coisas aí que valem super a pena. Tem que ter uma estratégia boa pra vocês não gastarem grana à toa, tá? Então é isso, né? Qual que é o intuito desse vídeo? Falar que o Speed Server tem o tempo limitado. Geralmente três semanas. É uma corrida contra o tempo. E a gente tem que ter a melhor estratégia na parte de gastos, né? Pra gente não se machucar muito e conseguir chegar com o personagem no nível 700. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, pessoal. Falou. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti